Este recado para você que está em casa, na verdade não existe limite ou idade para isso. Para você que gosta de dançar, para você que quer aprender a dançar, a juventude e as crianças também. Nós vamos conversar com o Rian, que é bailarino, e tem uma novidade nos próximos dias aí, tanto para você prestigiar, como também para você fazer a inscrição para aprender a dançar. Bem, Rian, aprender a dançar, as pessoas às vezes costumam dizer que é difícil. Ah, não consigo aprender a dançar. Mas não é bem assim, né? Com a aula, com dicas, a pessoa pode, não se torna um bailarino, mas pode aprender a dançar. É, na verdade essa história de que só o bailarino que dança não é verdade, né? O bailarino é aquele que dança profissionalmente, mas qualquer pessoa está apta a dançar dependendo do estilo de dança que ela escolhe, né? E é exatamente nesse viés que esse projeto que eu estou encabeçando aqui através da lei de incentivo municipal, ele está lidando. É um estilo de dança que é para bailarinos e para não bailarinos, para jovens, adultos e pessoas de terceira idade que queiram dançar de uma maneira improvisada, né? Que é a técnica conhecida como contato-improvisação. Agora, dia 12 e 13 deste mês, haverá uma apresentação aqui no teatro. Exatamente. Essa apresentação, ela é a contrapartida desse projeto que foi aprovado pela lei, né? O projeto desenvolve essas aulas e como contrapartida tem essas apresentações de um espetáculo de dança chamado Procedimento de Atualização, que vão acontecer no dia 12 e 13 de março, às 16 e às 20 horas. Agora, para as pessoas que queiram fazer as inscrições, para poder participar desse, digamos assim, desse curso de dança, a partir de quando e como fazer a inscrição? As inscrições, elas estão abertas, é só entrar no site www.rianlebral.x.com.br cm em contato. Lá tem o link da inscrição e várias informações a respeito do estilo de dança e mais informações sobre o espetáculo também. Tem algum custo? É gratuito. Tanto a entrada para o espetáculo, quanto as inscrições para as oficinas, elas são gratuitas. Qual é o estilo de dança que será ensinado nesse curso? Então, a gente parte nesse curso do reconhecimento do corpo. Então, inicialmente é um trabalho de consciência corporal que vai ser desenvolvido e depois um trabalho de improvisação, de criação de estruturas e quem sabe a gente consiga compor uma performance de dança com os alunos que estejam no curso, né? Existe uma idade limite para esse curso, digamos, a partir de que idade, até que idade? É, a gente está buscando jovens, adolescentes, adultos e até mesmo pessoas já mais velhas que acham que não poderiam dançar, mas que podem sim, né? Então, a partir aí dos 15 anos até os 60 anos são bem-vindos aí, ou quem sabe mais até, né? Só repetir no site, então, para que as pessoas possam entrar, fazer a inscrição e saber um pouquinho mais sobre esse curso de dança. É, www.rianlebral.wix.com.br É uma oportunidade para que as pessoas possam, além de movimentar o corpo, também aprender a dançar. Com certeza, é uma oportunidade legal, um jeito legal de estar se expressando, não é baseado em sequências, em coreografias, mas sim em uma expressão mais criativa.